E é isso aí galera, estou de volta aí com mais um vídeo novo aí no canal e seguinte, eu quero falar sobre uma teoria aqui né Que todo mundo hoje em dia me pergunta né, em Facebook, em Whatsapp, eu quero responder tudo isso aqui Tem um... Nossa, o barulho que vem lá de fora é mais terrível, velho E todo mundo assim, os meus amigos me perguntam da onde que veio o codinome né, da minha prima né, da minha prima biológica O porquê que eu dei o apelido de Sleipal King pra ela, da onde que veio isso? E é isso que vocês vão ver nesse vídeo aqui, da onde que veio o nome dela, tipo o apelido que eu dei pra ela E é isso aí, vamos pro vídeo, vocês vão saber o porquê, eu vou explicar durante o vídeo E seguinte galera, o apelido da minha prima veio através dessa atriz bonita que faz esse videoclipe Porque essa atriz desse videoclipe de música chama Sleipal King Então já deu pra vocês perceberem de onde que veio o apelido né, então vamos pro vídeo pra vocês assistirem E aí Tchau 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 Ah, aí sim! Nossa, como que ela é bonita, meu Deus do céu! 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 Que ela é bonita! Que ela é bonita, meu Deus do céu! Que ela é bonita! Que ela é bonita! Que ela é bonita! Que ela é bonita! E aí